Policiais civis e militares da Polícia Militar fizeram uma operação na cidade de Taparuba e prenderam algumas pessoas suspeitas do crime de tráfico de drogas. Entorpecentes e outros objetos foram apreendidos. O delegado de Polícia Civil, Alfredo Serrano, gravou um vídeo. Foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão, que resultaram na prisão de dois traficantes e na apreensão de aproximadamente 70 buchas de maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão, diversos aparelhos celulares e demais materiais relacionados ao tráfico de drogas. Essa operação se deu após um longo período de investigação, onde um trabalho dos investigadores da Polícia Civil da Delegacia de Ipanema com os policiais militares da cidade de Taparuba possibilitou identificar diversos traficantes que atuavam naquele município e que forneciam drogas para que outros traficantes menores também praticassem o tráfico. Também foi preso um indivíduo que é da cidade de Taparuba. Em razão dessa operação, ele foi localizado na zona rural do município de Simonésia. Contra esse indivíduo havia um mandato de prisão preventiva que foi representado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Ipanema, em razão de tráfico de drogas cometido também no município de Taparuba. Então, como saldo dessa operação, nós tivemos três indivíduos presos, uma quantidade expressiva de drogas apreendida e diversos outros materiais que vão subsidiar investigações que já estão em curso aqui na Delegacia de Polícia de Ipanema. Foram empregados 22 policiais, sendo 15 policiais militares, 7 policiais civis e 8 viaturas policiais, além de um cão farejador da Polícia Militar da Roca, do 11º Batalhão, que também nos apoiou nessa operação. Obrigado. 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 Obrigado.